Oi, minha fofura! Tudo bem com você? Comigo, tá? Tudo bem, graças a Deus! Que bom começar mais um dia gravando pra vocês, fazendo o que eu mais amo desse mundo, que é pegar essa câmera e mostrar pra vocês as minhas coisinhas, o meu dia a dia. Se você caiu de paraquedas por aqui, meu nome é Jennifer, esse é o meu canal Lá de Fofuras, pra você não perder tempo, já vai se inscrevendo no canal, também deixa o seu gostei, eu preciso muito dos gosteis de vocês, então clica no like, gente, clica muito no like. Meus amores, acabei de acordar, vocês podem ver que eu só passei um batonzinho pra não assustar vocês, né? Dei uma pintada na sobrancelha e acordei com esse tempo meio fechadinho, né? Mostrei pra vocês. Tá uma paz aqui, gente, eu sempre acordo com esse canto dos passarinhos, abro a janela, abro a porta, venho dar uma olhada nas árvores. Ai, como eu amo isso! E eu sempre tô aparecendo com a mesma roupa pra vocês, né, gente? E aqui é a roupa que eu fico em casa, e como vocês são de casa, né, vocês me pegam desse jeito. Ó, minha casa acordou em ordem, porque ontem eu fiz uma faxina detalhada, que já tá no canal, né, que eu antecipei o vídeo de quinta, postei na quarta, mas é porque eu fiquei muito feliz, gente, porque eu alcancei os meus 10 mil inscritos, ai, que legal, 10 mil fofuras que me acompanham agora, ou coisa boa aqui no YouTube, né, gente? A minha cozinha também, só que ontem ficou uma loucinha, vocês podem ver lá, uma loucinha boa pra eu lavar daqui a pouquinho. Deixa eu arrumar esse armário aqui também, gente, porque não sei o que que acontece. Mas os armários, gente, estão bem limpinhos. Nossa, ontem eu limpei bem, tá tudo cheiroso, limpei o sofá. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, só vocês clicarem pra vocês assistirem, tá bom? Vídeo de faxina. Achei que ficou mais bonito o tapete aqui, gente, na sala. Eu gosto desse tapete, gosto desse tapete escuro e do clarinho. Ai, o clarinho eu lavei, eu vou tentar colocar ele no quarto, vamos ver se fica bonito, gente. Vou mostrar pra vocês, eu colocando, vocês me dizem se ficou legal ou não. Belezinha? Então, vamos lá. Gente, coloquei o tapete aqui no quarto. Eu achei que ficou bem aconchegante. Nossa, ficou mais aconchegante. Será que eu deixo o tapetinho aqui, gente? Deixa eu mostrar como é que tá minhas plantas também. Olha a minha jiboia como tá linda. Eu molho a cada dois dias, gente. E a jiboia gigante eu coloquei aqui no cantinho da televisão. Achei que ficou mais bonitinho aqui. Deixa eu aumentar a luz aqui pra vocês enxergarem melhor. Olha. Eu achei que ficou mais bonitinho ela ali. Olha uma visão geral da minha estante pra vocês verem como é que ficou com as plantinhas. Nossa, tô adorando. E tem uma outra muda que a minha mãe tá fazendo também, de uma outra planta que talvez eu coloque na estante também. Ai, tá tão linda a minha estante, gente. Como é bonito ter plantas, né? Tchau. 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 Minhas fofuras eu achei que ficou tão lindo, mas tão lindos vazinhos as minhas suculentas com essas pedrinhas, olha. Essas que eu utilizei. Ficou tão fofo. Nossa. Achei lindo. Eu não vou deixar aqui, né? Porque o lugarzinho delas não é aqui. Mas olha que lindo também se deixar lindo, né? Suculenta é lindo, mas o lugarzinho delas é na janela. E meus anjos troquei de camiseta, né? Porque vai vir uma moça aqui pra comprar o meu celular que eu tô vendendo. Esse celular, que era o meu outro celular, um Asus, muito bom. Até uma dica pra quem usa Instagram é usar Asus, porque o Asus tem uma câmera muito boa pra fotos, então ele é maravilhoso. Então daqui a pouco a moça vem, por isso que eu troquei de camiseta, porque ela camiseta tá feia. Ah, calma, tá feia. Olha, meus amores, vou aproveitar que saiu um solzinho agora de manhã, antes do almoço. Ó, não dá nem pra vocês verem que o sol tá forte. E vou lavar essas roupas que eu tenho aqui pra lavar. Então vamos que vamos? Música 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 Eu tô com medo que venha chuva, porque o céu tá querendo brusquear. Ai, meu Deus, eu tô com pressentimento que vai vir chuva. Será que vai vir? Ai, ai, ai. Mas vamos deixar essas roupas no sol e vamos aproveitar esse tempinho de sol, né? Que ainda é de manhã, então não dá tempo. Música Gente, já almocei sozinha. Hoje meu esposo não almoçou comigo. Ficou meu pratinho lá, nem lavei. Deitei um pouquinho na cama. Vocês podem ver que a minha cama tá um pouco bagunçadinha, porque eu deitei pra descansar. Tô cansada. Mas agora eu vou trabalhar, eu vou sentar aqui. Já sentei, né, no computador, na mesinha do computador. E vou responder os comentários de vocês, né? Interagir com as minhas fofuras. Eu tenho recebido bastante comentário, meus anjos. Nossa, vocês não têm ideia, olha só. É muito comentário. E eu também tenho interagido com vocês na aba de comunidade, lá eu respondo todos os comentários. Então sempre assim eu reservo um dia. Na verdade, ultimamente, sempre que eu tenho um tempinho, eu já tô respondendo todos os comentários, pra não deixar vocês no vácuo, né? Também tava lidando com algumas coisas do YouTube mesmo, né? Porque o YouTube também não é só uma plataforma, gente. Isso aqui é um trabalho de verdade. Olha, meus anjos, as minhas roupas já secaram. Ó, tá bem sequinho, gente. E eu recolhi todas, porque tá fechando tempo, e eu acho que vai chover mesmo. Daqui a pouquinho já vai chover. Então agora eu só vou guardar, só vou dobrar essas roupas e já vou guardar. Sempre depois que eu recolho roupa, eu já dobro pra não ficar acumulando. Não sei se você faz assim também na sua casa. Eu não deixo roupa assim, jogada, que nem esse bolo de roupa que tinha um monte, né? Assim, sem guardar. Eu já recolho, dobro e guardo. E daí passo também. Às vezes no mesmo dia, às vezes no outro dia. E veio a chuva, pessoal. Minhas fofuras, hoje já é no dia seguinte do vídeo. Eu estava editando aqui o vídeo e percebi que eu não finalizei pra vocês. Então vou finalizar agora, vou aproveitar também. Mandar um beijo também pra algumas pessoas que sempre estão interagindo aqui nos vídeos. Que é a Cosma Silva. Um beijo pra você, meu anjo. Muito obrigada por assistir os vídeos, por deixar comentários. Super que eu não gostei. Eu tô lendo tudo, viu? E fico muito feliz com os comentários. Um beijo também pra Daniele Silva, que esses dias percebeu que eu tava meio pra baixo. Ai, obrigada, Dani, pelo teu carinho. Um beijo pra outra Dani também, que é a Dani Alencar, que me acompanha lá no Instagram também. Já faz um bom tempo que ela me segue, é inscrita no meu canal aqui. Então um beijo pra você, Dani. Muito obrigada pelo teu carinho comigo. Eu fico muito feliz com a tua interação. Deus te abençoe muito. Pra Grace Cardoso, que é minha amiga lá no Instagram também, que mora em Guaratuba, num litoral lindo, maravilhoso, que eu tive o prazer de conhecer. Um beijo pra você, Grace. Beijão, amiga. Um beijo muito especial também pra Lene, lá do Rotina da Lene. Muito querida você, minha amiga. Um beijão. Deus te abençoe também imensamente. Muito obrigada por me acompanhar aqui no canal. Enfim, essas são algumas das pessoas que sempre estão comentando, que comentam em todos os vídeos. Eu só tenho a agradecer a vocês, fofuras. E a todas vocês também, fofuras novas que estão chegando no canal. Tudo que eu conquistei é graças a vocês. Vocês são muito importantes pra mim. Tudo que eu faço aqui, todos os vídeos que eu gravo é pra vocês. Um beijo, meus amores. Nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Tchau.